Hoje nós temos mais um episódio do Mãos na Terra. Vamos aprender tudo sobre as PANCs, as plantas alimentícias não convencionais. Vamos conferir. Você sabia que pode ter comida crescendo mais perto do que você imagina? Pois é. Essas aqui são as plantas alimentícias não convencionais. São plantas comestíveis que crescem às vezes nas ruas, no meio do asfalto. E eu vou falar para vocês sobre três delas super conhecidas que estão nesse movimento punk bombando por aí. A primeira que eu queria falar é a Ora Pronobis. A Ora Pronobis é uma planta cheia de ferro, super proteita e muito consumida em Minas Gerais. Lá se come de toda forma, crua, cozida, refogada, misturada com carnes ou sozinha. Ela é muito gostosa, muito saborosa, rica em proteínas vegetais, cheia de ferro. Por isso, ela é ótima para diversificar a alimentação e trazer mais nutrientes para o prato. Aqui eu tenho a taioba. A taioba fica com a folha enorme e ela é mais consumida em algumas regiões do Brasil do que a própria couve-manteiga. Ela tem um sabor delicioso, ela é ótima para a saúde também, mas ela tem um porém. Ela precisa passar necessariamente pelo cozimento. Essa planta, sem ser cozida, acaba sendo tóxica e pode ser muito perigosa para a gente. Essa aqui é super famosa já de quem conhece essas plantas não convencionais. É o peixinho da horta, também conhecida como orelha de coelho. Essa planta, embora não seja brasileira, acabou sendo muito comum em várias hortas por aí de gente curiosa que quer diversificar o prato. E o peixinho da horta tem esse nome por um motivo. Justamente por ter esses pelinhos super gostosos de acariciar nas folhas, ela fica com uma textura maravilhosa que lembra realmente um peixe frito quando a gente faz as suas folhas empanadas. Esse é o jeito que ela é mais consumida e ela é realmente muito saborosa. Ela tem diversos benefícios para a saúde também. Um outro nome dela é pulmonária, justamente porque ela faz muito bem para todo o sistema respiratório. Eu queria falar sobre o lambari. Essa plantinha aqui é muito usada em ornamentação em diversos cantos da cidade. Ela tem essas folhas que são listradas como característica na frente e no verso a coloração roxa. Em alguns lugares da América Latina, eles fazem um refresco super mágico com essas folhas. E é muito fácil de fazer. É só colocar algumas folhas dela em decocção na água fervendo por alguns minutos. Bom, então aqui eu já trouxe o refresco conhecido como água de matali. Ele não tem muito sabor, mas ela é muito refrescante e cheia de benefícios à saúde. Agora eu vou mostrar a mágica para vocês. Estão preparados? Olha só que lindo essa transformação de cor da nossa água de matali. Ela vai ficar mais com o sabor do limão. E aí é só incluir algum gelo que vai ficar maravilhoso para você servir, para você fazer uma mesa bem gostosa no meio de uma tarde calorosa de verão. Bom, pessoal, então como eu já disse, essas plantas têm um crescimento muito vigoroso e elas não precisam de muito para crescer. Eu tenho aqui um vaso de barro. No fundo dele, eu coloquei uma camada de argila expandida. Agora, eu vou colocar minha manta de drenagem, que pode ser também uma camada de areia, areia de construção. Como a gente vai plantar essas mudas que eu deixei enraizar na água, como vocês podem ver, as raízes, não precisa colocar um pouquinho só de substrato. Pode encher até o topo do seu vaso. Agora, basta pegar as minhas mudinhas que ficaram enraizando por uns 15 dias, mais ou menos, e coloca lá enterradas as raízes da planta. Prontinho. Essa planta, ela não precisa de muito sol. Ela cresce muito bem também em ambientes de meia sombra, às vezes em ambientes rasteiros, embaixo de árvores, por exemplo. Então, o que você tiver de luminosidade perto de você, pode deixar que o lambari cresce vigorosamente. Essas outras plantas têm algumas características diferentes. Embora as panques sejam mais resistentes, algumas delas têm algumas peculiaridades. A hora pronobis, por exemplo, precisa de muito sol. O peixinho da horta, por exemplo, ele já precisa de um ambiente mais fresquinho, ou então com meia sombra. A taioba, por fim, é super enorme, linda, uma planta de mata atlântica, cresce muito bem em ambientes mais sombreados, e ela precisa realmente de mais sombrinha. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode me mandar mensagem lá no meu Instagram, arroba aespeciarista, que eu vou tentar responder todo mundo. Garanto! E eu espero que vocês tenham gostado. Essas são as plantas alimentícias não convencionais. Diversifiquem a sua alimentação, coloquem mais verde no mundo e no prato. Sigam também o Revista da Manhã. E vamos lá todos juntos espalhar mais verde pelo mundo. Que delícia de aula, Bárbara! Parabéns, viu? É isso aí, vamos diversificar o nosso cardápio com as punks. Se você quiser seguir a Bárbara, o Instagram dela é a.especiarista. Então, a.especiarista.